Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente tem um exemplo do Cruzeiro que ainda não está nem com a compra concluída Mas a SAF do Cabuloso já está aparecendo com 14 ações judiciais, ações trabalhistas Mas isso aí não quer dizer o que? Que o Cruzeiro lá vai ser e tal, é obrigado a fazer isso Porque isso aí é tudo normal A gente vai falar sobre a lei e vai mostrar para vocês que não é para ser assim Não é para o Cruzeiro SAF aparecer em 14 ações trabalhistas Não é para o Cruzeiro SAF ser lá colocado para pagar a dívida da associação Porque a associação ainda existe, a lei ela defende isso A gente falou também que alguns dias atrás o Cruzeiro SAF do Ronaldo, Cruzeiro Futebol Ele foi processado e perdeu se eu não me engano uma ação lá para pagar uma grana para um ex-funcionário do clube E isso aí eu falei para vocês em outros vídeos que parece que o judiciário brasileiro não lê a lei E parece que ele não sabe interpretar a lei também Porque está muito claro e a gente vai falar sobre isso agora A gente vai ler a lei para vocês também Então fica aí conosco É galera, antes de continuarmos eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro Porque em uma semana que pode ser decisiva para a compra definitiva por Ronaldo Fenômeno A sociedade anônima do futebol que é a SAF do Cruzeiro já está sendo envolvida em ações na justiça do trabalho Na maioria dos casos como ré solidária, né? E de acordo aí com o levantamento feito pelo lei em campo lá do All Sport Já são pelo menos 14 ações iniciadas desde dezembro quando o clube migrou de modelo Em que consta o nome da SAF da Raposa Mas porque isso está acontecendo é uma dúvida aí, né? De muita gente até, né? Pô, o Cruzeiro agora é SAF, o Cruzeiro agora não é mais associação ali E a associação ainda existe, né? Então é uma coisa assim que, pô, é bem simples de você resolver, né? Eu vejo que a galera está querendo o quê? Estão querendo é receber mais rápido, né? E galera, vou falar aqui sobre o que disse o Rafael Pandolfo Que é um advogado especialista em direito tributário que falou assim, ó A lei número 14.193 de 2021 determina que os créditos trabalhistas relativos aos atletas Membros da comissão técnica e funcionários cuja atividade principal sejam vinculados diretamente ao departamento de futebol Deverão ser quitados pelos clubes através de parcela das receitas auferidas pela SAF E dos dividendos ou juros pagos ao clube E certa ou errada, essa foi a definição conferida ao tema pelo legislador A vinculação, assim galera, essa parte dessa lei é importante pra muita gente aqui Por quê? É geral o processo do Cruzeiro SAF como se fosse o Cruzeiro Associação É um novo CNPJ, mas o CNPJ que deve, aquela galera, ainda existe Então não tem como você mudar a lei E ela fala assim, e muita gente até confunde Pô, mas o Ronaldo não tem que pagar as dívidas? Mas a gente também vai falar sobre isso aqui lendo a lei pra vocês Mas é meio que assim O Ronaldo não paga as dívidas Ele pega aqui 20% da receita do Cruzeiro Futebol E passa pra associação A associação paga as dívidas, beleza? Não é o Ronaldo que paga diretamente É claro que ele pagou o transferban, mas não é obrigado Ele pagou pra tirar a punição E isso aí já conta No meu ponto de vista já deve contar aí Com o que ele repassaria pra SAF Porque é uma dívida Da SAF, não, dívida da associação, perdão E galera, já o analista Teotônio Sherman Que é o advogado trabalhista e colunista do Lei em Campo Ele falou assim A vinculação entre SAF e o clube é incontroversa Tanto que a própria lei no artigo 10 Obriga a SAF a pagar as dívidas da associação A legislação fala em sucessão do clube pela SAF Mas entendo que não existe essa figura Pois de fato houve apenas a transferência da atividade produtiva pra SAF Ficando o clube esvaziado Com parte risória de algumas receitas Mantendo sua vivência Ou seja, clube e SAF estão interligados E não há como separá-los pros fins pretendidos pela lei Tentativa clara de fraudar as execuções Quando a lei tenta isentar a SAF de responsabilidade imediata Pelo pagamento das dívidas, né? Isso aí foi o que disse o Teotônio E galera, o Rafael Pandolfo entende que se a SAF tiver responsabilidade Além desses parâmetros legais Deixará de resistir Pois nenhum investidor terá interesse no negócio E ele fala assim Agora a SAF precisa ter um plano de negócio Que gere receita e tenha propósito Caso o contrário A separação legalmente estabelecida Poderá em casos excepcionais ser afastada E o advogado Teotônio Sherman Acredita que essa divergência também É resultado pela forma que a lei foi redigida E ele diz assim Me espanta que o relator da lei Advogado que militou anos nessa seara Tenha chancelado esses absurdos Vivenciou muitos credores Se sujeitando a vários atos trabalhistas E alguns fraudados Sem até hoje receberem seus direitos sonegados Muitos há mais de 20 anos Faltou muita sensibilidade Tamanha e ânsia De atender aos anseios dos clubes E eventuais investidores Para implacar essa lei deformada Lamento muito que não tenha havido Essa empatia com os coitados Que passam necessidade E espero que o judiciário trabalhista Se debruce sobre o tema Siga esse precedente E repare essas ilegalidades Isso aí foi o que disse O Sherman E galera No começo desta semana O Lei em Campo contou Sobre um importante precedente Que poderia ser aberto pela justiça Depois que a juíza substituta Jéssica Graziele Andrade Martins Da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte Condenou o Cruzeiro Associativo E citou a SAF Como ressolidária A pagar em 45 mil Ao ex-treinador de goleiro Do time feminino Do clube Fábio Anderson Fagundes E a grande discussão Envolvendo o reconhecimento Da SAF Como ressolidária Em ações trabalhistas Está na divergência De entendimento Do judiciário Com o que diz A legislação Lei nº 14.193 De 2021 E pela lei da SAF Mais precisamente Em seu artigo 10 A empresa Estaria livre De responder Pelo passivo Do clube judicialmente Apesar de haver Uma responsabilidade Por meio de repasses De 20% da receita E 50% dos dividendos Para a associação Para o pagamento Dessas dívidas Como a gente falou Para vocês E o artigo 10 Da lei da SAF Ele diz assim Galera O clube Ou pessoa jurídica Original É responsável Pelo pagamento Das obrigações anteriores A constituição Da sociedade anônima Do futebol Por meio de receitas Próprias E das seguintes receitas Que serão transferidas Pela sociedade anônima Do futebol Quando constituída Exclusivamente E o primeiro É por destinação De 20% Das receitas Correntes mensais Aferidas Pela sociedade anônima Do futebol Conforme plano Aprovado Pelos credores E nos termos Do inciso Primeiro Do caput Do artigo 13 Desta lei E o segundo Por destinação De 50% Dos dividendos Do juros Sobre o capital próprio Ou de outra Remuneração Recebida desta Na condição De acionista No entanto Não foi esse O entendimento Da justiça Ou do judiciário Ou dos juízes Em geral No caso Envolvendo Ex-treinador De goleiros Do time feminino Do cruzeiro A magistradora Vamos dizer A magistrada Na verdade Ressaltou Que os termos Não se aplicam Quando a dívida É relacionada Às atividades Específicas De seu objeto Social Nesse caso O futebol E também Nesta semana O técnico Enderson Moreira Foi outro acionar O cruzeiro Na justiça do trabalho Para cobrar A parcela De sua rescisão Com o clube Multas E uma indenização Totalizando Mais de 1.5 milhões E a defesa Do treinador Também solicitou A inclusão Da SAF No processo Como responsável Solidária Citando a sentença Da 12ª vara Caso aí Como de Fábio Fagundes Que é o ex Preparador de goleiros Lá do time feminino E galera Ainda não há Uma jurisprudência Sobre o tema Uma vez que ainda É preciso aguardar Pelas decisões De outras instâncias Como o Tribunal Superior Do Trabalho E o Superior Tribunal Federal No entanto Parece ser cada vez Mais claro Que as SAFs Não estão blindadas Dos débitos Feitos pelas associações Servindo de alerta Para os outros clubes Como o Vasco E o Botafogo Também E agora é ver O que o Ronaldo Vai arrumar com isso aí Porque Mano Está escrito na lei Só que aí A juíza vem e fala Mas Era futebol Então agora é futebol É o Cruzeiro E mete bronca Então Isso aí também Eu não estou entendendo Muito bem Mas É claro A gente vê Que tem essa proteção Eu acho que o Cruzeiro Vai conseguindo reverter Essa questão E eu espero que consiga O Cruzeiro SAF Porque está na lei Agora o Cruzeiro Associação Ele tem que Apresentar seu plano De pagamento aos credores Para que esse tipo de coisa Pare de acontecer Ele já conseguiu Parar os bloqueios Parar as penhoras Agora ele precisa Meio que apresentar A justiça do trabalho E a justiça em geral O seu pagamento De credores Para pagar suas dívidas Junto com a recuperação judicial Que o Ronaldo está propondo Para conseguir sair Para conseguir sair desses problemas Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau tchau